Quem manda? É nóis, comete! E aí, DJ C4, colecionador de xereca, é na pepeca, tá? E aí, DJ Luan PJ! Sem gracinha, porra! Vai joga, vai joga na bunda pro C4, vai joga na bunda pro Luan Quando menos espero, você tá de 4, pega anúncio e põe me chama de Tarzan Quando menos espero, eu sede, ato play anúncio e põe me chama de Tarzan O DJ C4 vai falar pra essas malucas O Luan PJ vai falar pra essas malucas Bota a piroca na chota Bota a piroca na bunda E aí, DJ Luan PJ! Sem gracinha, porra! Sem gracinha, porra! E aí, DJ C4! Vai joga, vai joga na bunda pro C4, vai joga na bunda pro Luan Quando menos espero, você tá de 4, pega anúncio e põe me chama de Tarzan Quando menos espero, eu sede, ato play anúncio e põe me chama de Tarzan O DJ C4 vai falar pra essas malucas O Luan PJ vai falar pra essas malucas Bota a piroca na chota Bota a piroca na bunda Bota a piroca na bunda